Oi, tudo bem? Hoje é dia de top 5, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre os meus hidratantes favoritos. Tem feito muito frio aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil, então acho que o tema vem bem a calhar. A gente precisa hidratar a pele pra ela não ficar judiada, não ficar ressecada e maltratada nesse frio. Vou começar com um hidratante meio diferentão que eu coloquei no meu número 5, que é um hidratante pra pernas da Victoria's Secrets, que chama Rocking Body Perfect Cream. E ele tem uma coisa muito especial, porque ele não só hidrata, como ele dá um brilho, assim, muito bonito pra pele. E se vocês não sabem, o segredo das pernas bonitas das celebridades, muitas vezes, é estar usando ali misturado com o hidratante um iluminador. Então ele meio que tem essa função, ele já é a mistura dos dois. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que fica o brilho da pele, porque, assim, é super sutil, mas eu acho lindo, eu não sei se vocês estão vendo, então... Aí, além disso, ele tem um cheiro muito delicioso. E como não tem Victoria's Secrets no Brasil, quem faz um hidratante desse tipo, assim, é a Contenham Grama. Se vocês forem na loja, procurem pelo iluminador corporal deles, porque eles têm, acho que, dois tipos. Um que chama Night, ou Noite, e um outro que seria o Diurno. E os dois, a diferença entre eles é só o cheirinho, mas os dois têm brilho, são super lindos. E uma opção bem legal pra você passar nas pernas. No meu número 4, eu resolvi falar de uma coisa que não sai da minha bolsa, não sai do meu carro. Eu sempre tenho algum cantinho, assim, na mesa do computador, que são hidratantes próprios pra mão. Eu escolhi falar desses aqui, que são da L'Occitane ao Brasil, mas, na verdade, os da L'Occitane também, da L'Occitane Mãe, também são muito legais. A diferença, né? É preço. Então esses aqui são mais em conta, o custo-benefício deles é mais legal. E aí tem vários cheirinhos diferentes, ó. Eu tenho vários aqui. E a graça deles é que eles são uma embalagem super gostosinha, de deixar na bolsa, assim, porque não ocupa muito espaço. Eles hidratam bastante a mão, sem deixar, assim, pegajoso, sabe? A mão vai absorvendo bem legal. E tem várias opções de fragrância. Tem um detalhe também, que apesar da embalagem parecer metalizada, ela é de plástico. Então ela é muito fácil de você apertar e tirar tudo que tem aqui pra você aproveitar cada mlzinho desse creme. Tem algumas embalagens que geralmente elas são de metal, assim, elas são um pouquinho mais difíceis de espremer. Essa aqui não é não, ela é tipo de pasta de dente atual. Não tem segredo, o nome deles é creme de mãos. Minha escolha número 3 é uma escolha de hidratante facial. Eu tô fazendo esse top 5 com o melhor do melhor, com as minhas dicas, assim, máximas, pra todo o corpo. Então tem corporal, tem específico da perna. E esse aqui, por exemplo, pro rosto. Ele chama Dramatically Different Moisturing Gel. É meio complicado o nome, mas vai levar fotinho lá, pede pra vendedora o hidratante amarelinho que você encontra. Ele é um hidratante muito, muito famoso da Clinique. E ele é justamente muito famoso porque ele é um gel, ele é um hidratante que tem uma textura muito diferente. Então pra quem não tá acostumado a passar hidratante no rosto, acha que pode ficar muito pesado, pode dar acne. Ou, por exemplo, você que tem a pele mais oleosa e não tem esse costume, saiba que não tem nada a ver. Usando, assim, um produto que tem uma textura mais leve, você consegue hidratar a sua pele e não vai reverberar de maneira nenhuma na oleosidade. São coisas distintas, tá? A hidratação tem a ver com a água que a sua pele retém. Eu gosto muito desse hidratante pra clara, agora essa época que tá mais fria, é muito gostoso de você passar no rosto. Você sente que a pele tava repuxando, assim, você passa um pouquinho. Mas eu uso ele especificamente antes da maquiagem. Se você passar um hidratante antes da maquiagem, a sua pele não vai ficar puxando a hidratação da maquiagem, a sua maquiagem não vai craquelar. Então vai ficar com uma maquiagem mais bonita e vale muito a pena. O meu número 2 também tem o hidratante facial da Clinique, mas é muito diferente, assim. Eu uso os dois pra funções completamente diferentes. Esse aqui é o Moisture Surge. Eu nem sei se a Clinique tem outros hidratantes além desses dois, são os que eu tenho, os que eu conheço. E esse é um hidratante pra pele super seca, que não é o meu caso, mas calma, eu vou explicar. Esse aqui eu gosto de usar quando tá muito frio, muito, 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 mas eu passo a noite na pele. Só que eu também uso pra outras funções. Então, por exemplo, assim, se no dia seguinte eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter um trabalho, ou se eu passei a noite, sei lá, fora, em algum evento, saí com minhas amigas, bebi um pouquinho mais que devia. Enfim, se eu preciso de recuperação na pele, se eu não quero acordar assim com aquela cara meio de zumbi, de sono, eu preciso que a pele acorde bonita, com aquele brilho de saúde eu uso esse hidratante aqui. Ele, apesar de ser um pouco mais denso, um pouco mais pesado que o outro, ele também tem uma textura de gel. Na verdade, dele é uma textura de gel creme, então ele é o meio termo ali entre o gel, não é tão leve quanto aquele, mas não chega a ser um creme. E a pele absorve bastante, assim, parece que você tá dando alimento pra sua pele. Então eu passo assim, quando eu acordo, eu acho que eu tô com uma pele super legal. E no meu número 1, assim, o meu hidratante mais querido da vida, eu acho que ele, assim, nem é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu sou viciada, são essas manteigas corporais da The Body Shop. Antigamente, quando eu viajava, eu trazia várias, porque não tinha The Body Shop no Brasil, agora tem! Então se você quiser uma coisa muito boa da marca, aliás, se um dia eu fizer um top 5 da marca esse aqui, vocês já vão sabendo que vai tá no número 1, porque é um produto que eu gosto bastante. Então eles chamam Body Butter, e eles sempre tem uns cheiros, assim, muito maravilhosos. É um creme mega grosso, assim, aquele creme, assim, que é tipo, até meio duro, assim, de você tirar do pote. Mas a graça dele é justamente essa, ele é super hidratante, super denso. Então eu gosto de usar isso aqui nas áreas mais ressecadas. Esse aqui que eu mostrei agora, ele chama White Argan Oil, então ele é de óleo argã, mas eu tenho esse aqui também, que é de blueberry, que é mirtilo, que é uma delícia, ele é mais azedinho. Então, assim, vocês vão encontrar vários cheirinhos, tem cheiro de flor, cheiro mais docinho, cheiro mais azedinho. Eu gosto de muitos, eu gosto de todos. E qual que é a graça desse hidratante aqui? Eu deixo eles no criado mudo. E na hora que eu vou deitar na cama, isso assim, toda noite, eu sou muito certinha com cremes e eu adoro. É, então eu passo sempre mesmo. Eu passo uma camada, assim, generosa, tipo assim, no calcanhar, na área do pé que tá mais ressecada, no joelho, você pode passar também no cotovelo, todas essas áreas que ficam, assim, um pouco mais ásperas e mais secas. Claro que se você quiser passar na perna inteira, no braço inteiro, etc., você pode. Ele é feito pro seu corpo. Como ele é muito denso, eu gosto de passar mais nessas regiões mesmo, que você... Tem até uma dificuldade de espalhar, assim, quando eu resolvo passar na perna, é um pouco difícil, sabe? Precisava ser um pouquinho mais cremoso pra passar em áreas maiores. Mas em áreas pequenininhas, assim, esse aqui é uma delícia. Então é isso, esse foi o meu top 5 cremes hidratantes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu as dicas, se gosta de top 5, me dá um joinha, que seu joinha faz muita, muita diferença. E não deixa de contar aí pra mim nos comentários qual é o seu hidratante favorito. Porque eu amo receber as suas dicas e eu, com certeza, quero saber se eu já testei, se não, eu quero correr atrás pra testar também. Um beijo e até a próxima. Tchau!